Olá, espero que todos estejam bem e um bom dia para cada um de vocês. Obrigado pela atenção aqui junto ao vídeo. Eu quero falar hoje a respeito de um recurso denominado Motion Blue, que é aquele efeito de desfoque de um objeto em movimento, em uma cena. Eu vou usar a versão 3.6.0, mas pode ser experimentado em qualquer versão anterior. Para entender como funciona, eu criei um objeto em forma de uma hélice. Liguei essas hélices através do parentesco nesse objeto cilíndrico aqui, que se eu der uma movimentação em X, que é o eixo que está apontando aqui para mim no gizmo, como vocês podem ver, eu vou conseguir fazer um movimento na hélice, como se ela estivesse girando. Vou dar o ESC para sair. Agora eu vou criar uma animação dessa hélice aqui na timeline. Então aqui no frame 1, eu vou selecionar a hélice a partir desse bojo e vou usar a chave de animação, tecla I, Rotation. Vou adiantar 5 frames aqui, vou para o frame 5, só que eu vou fazer um giro de 360 graus nessa hélice. Então eu venho aqui nessa barra de propriedade da direita, clico no ícone Object Properties, aqui vocês vão ter a rotação aparecendo, está vendo? e quero que ela proceda no frame 5, uma rotação para o valor de 360 graus. Para criar a chave de 360 aqui no frame 5, eu vou clicar aqui em Animate Property, e ele gera uma chave. Agora se vocês voltarem a animação e derem um player, a hélice vai dar um pequeno movimento de 360 graus. Só que esse movimento, pessoal, eu quero que ele seja feito de uma forma cíclica. Eu uso aqui o cursor sobre a timeline, digito o atalho Shift-E, e abrindo o menu 7F Curve Extrapolation, eu vou selecionar a opção Make Cyclical. Pronto. Agora eu tenho, dando o player, o movimento constante aqui da hélice de forma cíclica. De forma bem prática, né? Então criada a animação, eu vou agora baixar esse painel. O segundo passo agora é colocar a nossa câmera de frente para esse objeto. Uma forma que eu tenho é usando o Ctrl Alt Zero, que é aquele teclado numérico que fica aí ao lado do teclado normal. Caso você não tenha, você vem aqui em View, seleciona a opção Align View, que é alinhamento de vista, e clica em Align Active Camera to View. Aqui eu coloco a nossa câmera de frente, como se a gente estivesse vendo o objeto. Agora eu uso o scroll do mouse para afastar. Como eu já criei materiais para esse objeto, se eu olhar aqui pela vista chamada Material Preview, veja que eu coloquei materiais. Então a nossa hélice vai se movimentar, e vocês percebem que existe um desfoque nesse movimento. Mas se eu tentar renderizar essa cena através da câmera, utilizando aqui o Render Image, olha o que vai acontecer. O objeto aparece, mas o desfoque de movimento não acontece. Para que isso aconteça, eu tenho que vir aqui nessa barra de propriedade da direita, clicar no Render Property, e ativar essa opção aqui denominada Motion Blue. Eu abro as propriedades, e aqui vocês vão ter algumas informações. Aqui vocês podem ver que eu tenho a abertura daquele diafragma da câmera. Eu vou deixar em 0.5, e aqui se eu fizer a renderização, vocês vão perceber que eu já tenho um movimento Motion Blue sendo executado no processo de renderização de imagem. Esse efeito aqui é o efeito Motion Blue. Agora vamos lá para o modo de render Cycles. No Cycles vocês vão ter algo mais interessante. na opção Motion Blue, está aqui, vocês vão selecionar essa opção, mais embaixo, vão abrir. Se eu tentar renderizar aqui o efeito pelo modo Cycles, o modo Cycles vai trazer algo mais qualitativo nessa movimentação. Só que aqui, eu posso simplesmente alterar o efeito de usar essa condição aqui em Top Bottom. Então, por exemplo, e uso novamente o render image, olha o efeito distorcido que ele causa na movimentação, usando esse Top Bottom aqui, nessa condição. Se eu deixar em None, eu vou ter o nosso efeito de forma bem simples. O efeito Motion Blue acontecendo. Vocês vão ver que existe aqui uma espécie de visibilidade do movimento da hélice. Se eu tiro o Motion Blue, dando render image, eu tenho apenas a hélice aparecendo, mas não tenho o nosso efeito de movimentação da hélice na cena. Então, fica aí a sugestão para que vocês possam aproveitar esse recurso para algo útil aí dentro do projeto de vocês. Até o próximo tutorial e um bom final de semana aí para todos vocês. e um bom final de semana. E aí Legenda Adriana Zanotto